Gente, deixa eu trazer essa informação pra vocês, que nós mostramos aqui ontem, uma confusão generalizada, de um acidente de trânsito, o caso chegou pra gente, acidente de trânsito, motorista fugindo da polícia, bateu em um, bateu em dois carros, deixou uma pessoa ferida, uma senhora que já estava indo pra unidade hospitalar, pronto atendimento ali do Itaú, confusão generalizada. Mas a história não parou aí, aí a gente foi saber, a equipe de jornalismo foi investigar a fundo, que esse homem estava fugindo da polícia, porque teria tentado se passar por um policial e entrar na unidade prisional, estava com armas. O Jonathan foi lá ontem, na central de polícia, no momento em que o carro dele foi apreendido, as munições foram apreendidas e ele foi preso, e a gente traz mais informações nessa reportagem. Vem juntinho comigo aqui, vamos acompanhar juntos a informação, olha o bacana aí na tela. Rafael Moreira Brante, de 27 anos, tentou entrar na penitenciária de Joinville fingindo ser um policial. Como a história não colou, em seguida ele mudou a versão e disse que era um servidor público. Os agentes desconfiados acionaram a polícia. Nesse momento, Rafael fugiu. Houve perseguição policial e o suspeito acabou batendo em vários carros que seguiam pela rua Monsenhor Gercino, na zona sul da cidade. Uma pessoa ficou ferida. Com as nossas guarnições aí, a gente não continua a situação de flagrança, ficamos buscando esse indivíduo, o acompanhamento, até conseguimos identificar hoje esse indivíduo, o local da sua residência e conduzimos em flagrante até por outros crimes, pelo posse ilegal de munição de uso permitido e algumas munições ali com cápsulas deflagradas de uso restrito, tal como de fuzil 7.62 e de calibre 12 ali. O jovem foi detido na casa onde mora. Lá, a polícia encontrou o carro utilizado no crime. Na delegacia, o suspeito permaneceu calado. A polícia acredita que ele tentou entrar na penitenciária para resgatar algum detento. Em tese, ele incorre nos crimes de trânsito ali de direção perigosa, pode até por lesão corporal, né, porque teve vítimas aí que sofreram até lesão corporal aí. E além desses crimes que ele já vai responder que a gente estava atrás principalmente pela falsa identidade que ele tinha feito, né, lá no presídio, e agora também uma flagrante aí que a gente pegou ele com munição sem possuir permissão para tanto. E aí E aí